No Ritmo da Lombada Literatura, Melodia e Afeto Olá! Está começando mais um No Ritmo da Lombada. Eu sou Dalila Coelho e no programa de hoje vamos falar sobre um dos mais importantes escritores brasileiros do século XIX, Álvares de Azevedo. Nessa torrente negra que se chama A Vida e que corre para o passado enquanto nos caminhamos para o futuro, também desfolhei muitas crenças e lancei despidas as minhas roupas mais perfumadas para trajar a túnica da Saturnal. O passado é o que foi, é a flor que murchou, o sol que se apagou, o cadáver que apodreceu. Lágrimas a ele? Fora a loucura que durma com suas lembranças negras. Você acabou de ouvir um trecho de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. O livro reúne cinco histórias contadas em uma roda de amigos, regada a muito álcool. Em todos os contos, homens narram suas histórias macabras de amor proibido, com direito à violência, crimes e mortes. Álvares se encaixa no ultra-romantismo, corrente de escritores em sua maioria boêmios e hedonistas. Em uma constante busca pelo prazer, eles consideravam o tédio o mal do século. Mesmo assim, nos poemas e contos de Álvares de Azevedo, o desejo pela morte, as frustrações amorosas, o pessimismo e o tédio são temáticas constantes. O autor nasceu em 1831 e teve uma vida precoce. Aos 16 anos, Álvares de Azevedo se bacharelou em letras e começou a cursar direito. Durante a faculdade, escreveu toda a sua obra, mas esta só foi publicada após a sua morte. Azevedo faleceu em 1852, aos 20 anos, de tuberculose. A doença influenciou sua escrita, que muitas vezes deixava transparecer a obsessão que o autor tinha pela morte. Álvares de Azevedo foi o principal escritor brasileiro da segunda fase do romantismo e ganhou o título de patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. E para embalar nosso programa, ouça agora a música Werewolf Heart, do grupo Dead Man's Bones. Acesse o nosso programa, ouça agora a música, que é a música, que é a música, que é a música, que é a música. Acesse o nosso programa, ouça agora a música, que é 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 a música. Acesse o nosso programa, ouça agora a música, que é 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 a música. A CIDADE NO BRASIL 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 No ritmo da lombada Uma parceria do Sistema de Bibliotecas da UFMG com a Rádio UFMG Educativa